Quem já não ouviu esse poema de Marco Brasil? Essa é uma história que já deixou muita gente comovida? Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas pra ele não fazia sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. O poema se chama Sentir o da Vida e fala de um fazendeiro, pai de quatro filhos, mas que desprezava um deles, apenas por ser mulher. Agora o Sentir o da Vida virou filme, dirigido e editado pelo marabaense Cristiano Rabelo. De acordo com o Siniastra, as gravações já estão em 40%. Esta semana o trailer foi apresentado aos empresários do município, com o objetivo de conseguir novos patrocinadores. A gente é capaz de produzir um filme de boa qualidade, porque a gente tem os atores capazes de fazer isso. E também, graças a Deus, estamos com equipamentos propícios para esse trabalho, graças a alguns empresários que estão apoiando a gente e também a alguns deputados estaduais. Então a intenção é buscar mais apoio, né? Exatamente, porque esse filme está aí em torno de 150 mil e para a gente que tem uma condição financeira baixa, isso aí é muito dinheiro, então só com o apoio mesmo dos empresários. Uma das atuais parcerias para a produção do filme é o da ONG Projeto Semear. O Projeto Semear tem o objetivo de incentivar a obra social como um todo. E o trabalho cultural, eu acredito que ele está muito atrelado à questão social. Então nós também estamos aí de mãos dadas, junto com o Cristiano, na produção desse filme e outros que já estão aí planejando e acreditando que isso também é uma forma indireta de estar contribuindo com a obra social. O filme é formado por 117 atores. As previsões de estreia em agosto deste ano. Segundo o Cristiano Rabelo, as emissões devem acontecer no Cine Marrocos e nos cinemas de Marabá. Precisamos gravar em Brasília e a gente precisa de um apoio forte. Estamos gravando ali próximo do Geladinho e também lá no 40 para lá de Ponta de Pedra. E em Brasília a gente vai gravar mesmo só os inserts mesmo, só para dizer que a gente gravou lá. E também repercutiu o nome de Marabá e o filme para fora, porque gravando lá, tendo um pedaço lá em Brasília, o pessoal de lá vai querer assistir também. É vantajoso para os empresários, porque isso vai gerar turismo, vai gerar curiosidade. Aqui foi gravado o filme, então é vantajoso também para os empresários. Eu queria pedir, se fosse possível, meu telefone. Se você quiser conhecer o nosso trabalho de perto, conhecer a nossa história, 9127-5822. Se você quiser empresário, quiser apoiar o nosso trabalho, ou simplesmente conhecer, a gente está à disposição. Então...